E agora um rumor, tá, aponta que o novo Assassin's Creed só iria sair em 2023, tá aqui ó. O youtuber e streamer Jonathan, conhecido por ter acesso a informações da saga, publicou recentemente um vídeo onde resume todos os detalhes que obteve até agora. Em resumo, a Ubisoft foi afetada pela Covid-19 e isso vai atrasar o próximo jogo da série. Bom, vamos lembrar, Assassin's Creed, tá, há alguns anos atrás, todos os jogos de Assassin's Creed eram anuais, era tipo COD, né. Era algo que eu criticava muito, porque eu não acredito que o jogo no escopo do Assassin's Creed poderia ficar sendo feito todo ano, sem você cansar a franquia e sem ter muitos problemas. Aí a gente chegou no Assassin's Creed Unity. Aí depois disso, a Ubisoft, ela reformulou sua estrutura pra fazer Assassin's Creed e começou a fazer de dois em dois anos, né. O que pra mim tem muito mais lógica. Só que, por essas informações que saíram agora, dois em dois anos acho pouco, tá. Na verdade, vamos falar a verdade, dois anos é pouco. A gente viu quão bugado e cagado saiu o Assassin's Creed Valhalla. Apesar de ser um jogo fenomenal, precisava de talvez mais um ano aí pra polir o jogo, pra deixar o jogo mais decente, mais bem trabalhado. Assassin's Creed deveria demorar muito mais tempo pra sair, porque o jogo é fantástico. É um jogo muito grande. Então você fazer a correria com tudo que a Ubisoft faz, prejudica demais o jogo. E a experiência, cara, quem me acompanha sabe os problemas que eu tive com Assassin's Creed Valhalla. E aparentemente só vai sair em 2023. Em um momento normal, eu diria que isso é uma coisa muito boa, porque daria mais tempo pra Ubisoft fazer um Assassin's Creed melhor ainda. Só que, como é por causa da pandemia, o desenvolvimento do Assassin's Creed não estava normal. Obviamente. Por causa disso. Então, eles vão ter mais um ano pra fazer, vão, mas vai ser um desafio muito grande. Assassin's Creed é um jogo que envolve muita gente, muitos estúdios, muito trabalho. E com as limitações da pandemia, vai prejudicar seriamente o desenvolvimento. Vamos ver o que a Ubisoft vai apresentar pra gente no meio do ano no Ubisoft Ford. Eu imagino que certamente deverá ter algo sobre Assassin's Creed, mas aí a gente vai ter que esperar pra ver.